Seu governo, dançar no queijo é difícil e perigoso. Ainda mais na sua idade, né, mãe? Queijo é um palquinho que a gente fica dançando, entendeu? E eu era craque e no final eu ainda dava assim um pássaro rasante, saca? Pássaro rasante, dona Jo? Era assim que chamava na sua época? Pois eu não quero você seguindo o exemplo da dona Jo e soltando o seu pássaro rasante por aí, tá, Jéssica? É, mas no caso da Jéssica, eu pinti o rasteiro. Gente, pássaro rasante era uma parte da dança em que eu empinava o bumbum pra trás e ia rebolando até encostar no chão. Ô, dona Jo, style! Style, dona Jo! Style? Porra, style tosco, né? Ah, não, não dá pra mim.